Se você quiser eu vou te dar um amor desse cinema Não vai te faltar carinho para o assunto no longo do dia Se você quiser eu vou te dar um amor do mundo com você ver bem Nessa nossa estrada, pelas praias e as chuveiras Onde não há limpação com a nossa felicidade Vamos brincar a vida, meu bem O que a gente precisa é tomar um banho de suco O que a gente precisa é tomar um banho de suco Vamos brincar a vida, meu bem O que a gente precisa é tomar um banho de suco Vamos brincar a vida, meu bem Ai, 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 ai Se quiser eu vou te dar amor, vou desistir-se mesmo Não vai te faltar carinho, o assunto é o longo do dia Se quiser eu vou te dar amor, vou te dar amor, vou te dar amor Se quiser eu vou te dar amor, vou te dar amor Se quiser eu vou te dar amor, vou te dar amor Se quiser eu vou te dar amor, vou te dar amor Se quiser eu vou te dar amor, vou te dar amor Se quiser eu vou te dar amor, vou te dar amor Se quiser eu vou te dar amor Se quiser eu vou te dar amor, vou te dar amor Se quiser eu vou te dar amor, vou te dar amor Se quiser eu vou te dar amor, vou te dar amor Se quiser eu vou te dar amor, vou te dar amor Se quiser eu vou te dar amor, vou te dar amor Se quiser eu vou te dar amor, vou te dar amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL